Peraí, peraí, eu falo Fala rapaziada, aqui Fala galera, aqui Fala que eu tô aqui, hoje eu tô com a Maria Oi Maria Oi Maria, fala Oi Gabininha, oi minha irmã A gente tá gravando pro meu canal Vi, o custa vocês brincar direitinho Ao invés de ficar brigando, discutindo A gente não tá brigando Agora, né, pezinho duro, filho, vai Levanta Galera, a gente vai brincar aqui Eu tô, você tá na cama Calma, vai Ae A gente tá aqui na minha mãe Põe a praga pra família Ae, viu Posso cair, você cai na cama Davi Davi Cadê Davi Cadê Davi? Tá embaixo Tá aqui Ela, você filha, ela no espelho Mãe Ata na minha vez Ai, ai, ai Ata na minha vez, mãe De segurar sua cabeça Viu, rapaziada Galera Cadê Maria? Maria Cadê você? Maria Lá você faz com o, lá você faz a, a senhora Ah, eu vou ir lá Vamos brincar de coelho De pular assim, olha Não, vamos brincar só de pular A bateada Espera aí Tira esse negócio aqui Hã, eu vou ir lá Ah, eu vou ir lá Não, vamos brincar de coelho Não, vamos brincar de coelho